E as cores da sombra, o que nos diz? Bom, eu sempre gostei de ouvir histórias e eu comecei observando um grupo de homens que nasceram na época de 1940 e 1960 e me contavam certas histórias e eu fui anotando isso e sempre pensei em escrever alguma coisa a respeito disso. Quando comecei a fazer esse livro, após 20 anos mais ou menos de anotações e observações e participei de alguns encontros, quando comecei a escrever eu participei de encontros com jovens e percebi que as mesmas angústias daqueles homens que viveram lá em 1940, que nasceram nessa época, 40 para cá, 50, 60, que hoje estaria dos 60 a 80 anos, as mesmas angústias, os mesmos medos se repete. E daí comecei a desenvolver essa novela com esses jovens contando essas histórias desses senhores hoje que me contaram as angústias, os seus medos, a sua descoberta da sexualidade, as primeiras relações, a descoberta dos primeiros amores e como funcionavam essas angústias, esses medos. Sendo que, naquela época, esses homens, uns casavam para mostrar a sociedade, mostrar a família, a condição de que eles realmente queriam construir uma família. Outros que não conseguiam casar naquela época, eles saíam de suas cidades, iam para outras muito longe de suas famílias, outros estados, e lá tentavam construir sua vida, fugindo de uma realidade, pensando que a família deles estava bem, pensando que o filho foi em busca de um sonho. E eles criavam um álibi para essa fuga. E daí começava uma luta solitária para encontrar essa felicidade. E esses homens, no caso, tantos que hoje estariam nessa faixa de 60 anos, por exemplo, e com esses jovens de hoje, continuam as mesmas fugas, as mesmas buscas e as mesmas angústias, apesar de nós estarmos numa época que tudo está mais fácil. A Constituição deu direitos iguais, as famílias deveriam já entender ser jovens, mas mesmo assim eles continuam fugindo de suas famílias porque os pais não aceitam, seus amigos não aceitam, a sociedade não aceita, o bullying que sofre no bairro, no colégio, com seus pais, seus irmãos. Então eles fogem dessa situação para tentar a liberdade que eles querem. Cores da Sombra, onde encontra? Hoje posso fazer propaganda das duas, na Livraria Saraiva, na Cultura e no próprio site que aparece dentro do livro. Cores da Sombra, retrata a realidade de muita gente. É um tema bem atual. Tá bom, maravilha.